Vamos para a decisão, você com os olhos de Roberto Tomás, de dentro do hexágono, partiu o combate na Reni TV. Você com os olhos de Roberto Tomás e já vai para cima o Rela, vale título, vale campeonato. Hoje conheceremos mais um campeão, já começa na tela ali o Thiago Rela, entra ali um golpe um pouco mais curto do Alberto Uda em cima dele. Bom, a estratégia é clara, o Thiago não quer trocar, o Thiago encurtou a distância e vai fazer o jogo dele. Vamos ver se ele consegue colocar o Alberto Uda para baixo, que realmente trocar com o Alberto Uda é perigoso. É um mau negócio. É um mau negócio. Agora Marcelo, a gente passou desapercebido, mas a primeira sonora do Robertão foi fantástica, você ouviu? Aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não ouve. Sensacional, esse é o Roberto Tomás. Uma bandeira do MMA brasileiro, o Roberto Tomás. Quatro minutos para o fim do primeiro round. Fica ali protegendo, tentando tirar um pouquinho da distância com a perna esquerda ali o Thiago Rela. Homem pancada de esquerda, duas entraram. Tentou a resposta rapidamente o Alberto Uda, você de novo no detalhe aí embaixo da tela. A visão do Roberto Tomás, você dentro do hexágono, vai para o chão o Alberto Uda. É tudo o que o Thiago Rela quer nesse momento. Vai tentando ali se levantar, toma uma distância, tenta devolver ali com uma barretada, mas não dá certo. Levanta-se agora, está tudo por enquanto controlado. Tenta um triângulo ali, você passar a perna esquerda do Alberto Uda. Olha, perigoso, perigoso, porque o Alberto Uda tem as pernas muito compridas. Ele joga com o cadeado alto, fechado, está vendo? Olha lá. Olha como ele joga com o quadril alto. Isso daí é muito difícil. O Thiago é um lutador alto também, ele tem que tomar cuidado com o quadril e não ficar muito para baixo. O Thiago tem que ficar um pouquinho mais alto justamente para não fazer isso aí. Porque na hora que ele descer a marreta, é a hora que o Alberto passa a perna. Exatamente. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Olha lá. Olha a facilidade. Encaixou ali, hein? Geralmente, Marcelo, o atleta fecha a guarda com os dois pés, na altura dos pés. Ele consegue fechar o cadeado, olha isso. Impressionante, hein? Aí é uma questão de encaixe. O torcedor vem junto. Dois minutos para o fim do primeiro round. Alberto Uda acerta uma esquerda curta ali para tirar a concentração do Thiago Rela. É luta de solo, um xadrez no exáguro do XFC. Já voltou para o lugar de novo ali na guarda fechada. Tenta passar para o Thiago de novo. Olha o braço do Thiago, o braço direito. Olha o triângulo, ficou. Ficou no triângulo o Thiago. Olha que momento. Está encaixado as pernas ali na posição correta. É que esticar o braço do Thiago e partir para a pressão. Sente o momento do Thiago e já está ficando. O Alberto já olha para o árbitro. Tenta ali o batistar com o Thiago para responder para tirar a pressão. Está difícil. Dois minutos para o final do primeiro round. Vai resistindo o Thiago Rela. E tome pancada na testa dele. O Thiago está defendendo com o cotovelo, mas o melhor aí é abrir o braço. O Thiago tinha que abrir o braço para o outro lado. Aí está ajustando mais. Cada vez mais, né? A gente já vê ali que está ficando vermelha a região ali, porque a pressão do Abertura está aumentando. Já fica numa situação delicada o Thiago Rela no primeiro round. Vale título, é decisão. É final no XFC. Você acompanhando mais um combate eletrizante. Já está de olho no Roberto Tomás. Vai se esticando a Abertura para levar para a tela. Se segura como pode o Thiago Rela. Para se defender o certo, Thiago. Olha o braço. Olha o braço ficando. Fim de luta! Alberto Uda é campeão do XFC nos pesos médios. É o Perno Uda! Alberto Uda vai receber mais uma medalha de ouro do XFC. É o Perno Uda!